350 milhões de reais pelos name rights do centro de treinamento do Corinthians e um novo prazo para as obras do estádio do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois temas e te conta também que Hendrick bateu a última meta prevista para bônus vestindo a camisa do Palmeiras. Vou trazer todas as cifras a partir de agora. Falo também sobre protestos na manhã dessa sexta-feira no CT do Flamengo. Torcedores irritados até com a ascaeta. Tem também as últimas do mercado. Preciso te atualizar sobre os valores cobrados ou praticados em relação a patrocínio master. Quais são os seis times que mais faturam com essa propriedade. Para completar as últimas do mercado, bastidores, sinanças, novo técnico do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge e o Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é te deixar por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e comenta sobre o que quiser ao longo do vídeo. Beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$ 800. Estou colocando na tela partidas dessa sexta, pela Série B, e do sábado, o Campeonato Brasileiro com o Clássico. Começando com jogos dessa noite, tem Novo Horizontino e Grêmio, voo de vitória do Novo Horizontino. Tem Goiás e Ituano, voo de vitória do Goiás. Para completar, CRB e Chapecoense, voo de vitória do CRB. Já no sábado, teremos nada mais, nada menos do que Flamengo e Corinthians no Maracanã. Aposto na vitória rubro-negra. E você, manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na aposta real. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o código SENICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-indas que pode chegar até R$ 800. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco. Cruz Maltino promete até a próxima semana a conclusão da contratação de um novo técnico. Vasco, que busca um treinador desde a saída do Ramon Dias, já disse para vocês que o argentino vai cobrar na justiça o pagamento da multa recisória que pode chegar a R$ 30 milhões. Já o Atlético Mineiro cogita trocar o gramado do seu estádio. A grama da Arena MRV sofre muito com a falta de incidência do sol. E o CEO do clube revelou que há uma intenção de transformar o gramado do Atlético num gramado híbrido, como o do Corinthians na Neoquimicarina. Não chega a ser um gramado sintético, mas com parte de grama artificial atrelada à grama natural. Queria contar também que estão definidos os finalistas dos três principais torneios europeus. Champions League, você sabe, Real Madrid e Borussia Dortmund em Wembley no dia 1º de junho. Já na Liga Europa, Bayer Leverkusen e Atalanta. Jogo marcado para 22 de maio. Para completar tem Conference League, decisão em 29 de maio com Olympiacos e Fiorentina. Só um breve comentário sobre essas decisões. Não temos times ingleses em nenhuma das três finais. São dois alemães, dois italianos, um espanhol e um grego. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que acontece com os clubes mais poderosos do ponto de vista financeiro e que vinham dominando as competições europeias nos últimos anos sumiram na edição das três competições dessa temporada. Saideira do giro de notícias, preciso contar que o Willian, ex-meia atacante do Corinthians, ainda não tem seu futuro definido. Contrato com o Fulham se encerra em junho, não há renovação de contrato e embora clubes brasileiros pudessem sonhar com ele, está completamente descartada essa vinda ao Brasil. A tendência é que o Willian continue na Inglaterra ou vá jogar na Itália. Quero falar agora sobre uma rodada quase perfeita para brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Foram 10 vitórias em 12 jogos, as únicas exceções. O Flamengo que perdeu por 1x0 para o Palestino e o Fortaleza que tomou 4x1 do Potosí na Bolívia. Todas as outras partidas de brasileiros terminaram com vitórias, incluindo os três brasileiros que entraram em campo nessa quinta-feira. O Red Bull Bragantino fez 2x1 na Sul-Americana dentro de casa contra o Racing. O Palmeiras enfiou 5x0 no Liverpool no Uruguai, enquanto o Fluminense com enorme dificuldade bateu colo-colo por 1x0 no Chile. Queria contar que dessas 10 vitórias de brasileiros, 5 foram por Libertadores, mais 5 pela Sul-Americana. Os brasileiros que venceram na Libertadores. O Atlético Mineiro fez 1x0 no Rosário Central na Argentina. O Botafogo fez 2x1 na LDU em casa. O São Paulo fez 3x1 no Cobressal no Chile. O Palmeiras fez 5x0 no Liverpool no Uruguai, enquanto o Fluminense fez 1x0 no colo-colo no Chile. Os brasileiros que venceram pela Sula. 2x0 para o Corinthians contra o Nacional no Paraguai. 3x0 para o Cruzeiro contra o Alianza na Colômbia. 5x1 para o Atlético Paranense contra o Zuliano na Venezuela. Teve também 3x0 do Cuiabá contra o Metropolitanos em Cuiabá. Além da vitória por 2x1 do Red Bull que eu contei agora há pouco. Quero falar agora sobre os seis maiores contratos de patrocínio. Master do Futebol Brasileiro. Tenho visto muita gente publicando números desencontrados. Fui checar, conversei com dirigentes e quero expor para vocês os valores fixos dos contratos a que tem direito os clubes brasileiros. Todas as cifras que eu vou passar a partir de agora são por contratos de um ano e equivalem aos valores em reais a nossa moeda. Ah, só para lembrar que nessa quinta-feira o Vasco apresentou a Betfair como sua nova patrocinadora Master. Maior contrato da história do Vasco. Mas os 70 milhões de reais que foram divulgados só serão alcançados se o Vasco bater todas as metas esportivas que estão atreladas à conquista de título e classificação para a Libertadores da América. Bora aos números? O maior contrato do patrocínio Master do Futebol Brasileiro é do Corinthians. São 120 milhões de reais com a Vaidebet. Segunda colocação para o Flamengo, 85 milhões de reais com a Pixbet. No terceiro lugar aparece o São Paulo, 52 milhões de reais com a Superbet. Aqui uma parte, o Tricolor pode fazer seu contrato chegar até 75 milhões de reais com bônus atrelados a títulos. Quarto lugar com o Vasco da Gama. Esse acordo com a Betfair de 47 milhões de reais fixos, podendo bater 70 milhões de reais com bônus, coloca o Cruz Maltino em quarto. Vale a lembrança de que o Vasco inicia a temporada com apenas 22 milhões de reais com a Pixbet, um contrato bem melhor. Quinta posição pro Fluminense, outro patrocinado pela Superbet, são 42 milhões de reais fixos e mais 10 milhões de reais em bônus. Nicola, mas e o Palmeiras? Não é correto, não é justo, não é certo. Você compara um patrocínio Master que envolve o peito e no máximo as costas com todas as propriedades do uniforme, como no contrato do Palmeiras com Crefisa e Fã. Os 81 milhões de reais que a Crefisa e a Fã pagam ao Palmeiras, isso equivale a todo o uniforme. E a gente está comparando apenas contrato de patrocínio Master no peito e nas costas. Então, dá pra dizer que dentro desse contrato de 81 milhões de reais por todas as plataformas, dá pra fazer uma estimativa de uma receita com patrocínio no peito de 35 milhões de reais, que colocaria o Palmeiras na sexta colocação. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço pra comentário e avalie. Combinado? Quero falar agora sobre o Flamengo. Sexta-feira agitada, clima quente na porta do CT. Ninho do Urubu, onde os profissionais trabalham. Cerca de 70 torcedores do Flamengo foram nessa sexta-feira à porta do CT e decidiram protestar de forma veemente. Ninho Arrascaeta, um dos principais jogadores do time, escapou de ser xingado enquanto chegava ao centro de treinamento no seu carro. Um cordão de isolamento formado por seguranças tenta impedir que os torcedores tenham contato e protestem de forma mais veemente contra os atletas e membros da comissão técnica. Inclusive, o clima esquentou entre esses seguranças e os torcedores que queriam protestar e conversar com os jogadores e membros da comissão. O Tite talvez tenha sido o principal alvo com direito a faixas que cobram a sua demissão. Embora valha a lembrança de que Rodolfo Landim e Marcos Brás também foram citados em faixas, o presidente e o homem forte do futebol do Flá não gozam de muito prestígio nesse momento com os torcedores rubro-negros. Só para arrematar, protestos que têm a ver com o péssimo momento do time, uma vitória nas últimas seis partidas, vitória por 1x0 magra contra o Amazonas, time da Série B do Campeonato Brasileiro, confronto na Copa do Brasil. Ou o Flamengo começa a reagir contra o Corinthians nesse final de semana no Maracanã, ou a coisa vai ficar bastante ruim para o Tite. E esse protesto só serve para aumentar essa lenha na fogueira. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre Hendrik, que bateu nessa quinta-feira a última das metas possíveis em bônus para o verdão enquanto ele veste a camisa alviverde. Só para lembrar, o Palmeiras vende o Hendrik ao Real Madrid por 72 milhões de euros. 35 milhões de euros são fixos e já foram pagos. Metade em 2023, metade no início desse ano. Outros 25 milhões de euros são em bônus e tem mais 12 milhões de euros que são pagos com impostos. Beleza? Então, resta para o Palmeiras receber esses 25 milhões de euros, que foram divididos em duas partes. 12 milhões e meio de euros enquanto ele veste a camisa do Palmeiras e 12 milhões e meio de euros enquanto ele veste a camisa do Real Madrid. O Hendrik marcou seu vigésimo gol desde que ele foi vendido para o Real Madrid nessa quinta-feira na vitória por 5 a 0 do verdão contra o Livre. Dessa maneira, o Palmeiras assegurou o quarto prêmio de 2 milhões e meio de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 13 milhões e meio de reais. Dá para dizer que com bônus por causa desses gols, o Palmeiras já embolsou 54 milhões de reais. Por que eu disse que essa é a última meta conquistada com a camisa do Palmeiras? Porque dentro desses 12 milhões e meio de euros do período em que ele veste a camisa do Palmeiras, 10 milhões de euros foram alcançados com gols, outros 2 milhões e meio de euros estão atrelados à seleção. 1 milhão e 250 mil euros já estão garantidos quando no momento em que ele foi convocado. Falta 1 milhão e 250 mil euros que será pago assim que ele for titular pela primeira vez da seleção. Isso pode acontecer nos amistosos antes da Copa América ou na própria Copa América. O verdão vai faturar esses 12 milhões e meio de euros. Restarão os outros 12 milhões e meio de euros da passagem dele pelo Real Madrid. Eu queria contar para vocês que esse pagamento vai se dar. Assim que ele for titular, que ele fizer gol, der assistência, sofrer pênalti, for campeão de La Liga, for semifinalista ou campeão da Champions, além de participar de premiações como o Golden Boy, o Prêmio Copa, a Bola de Ouro ou o FIFA The Best. Há premiações para cada um desses itens, totalizando 12 milhões e meio de euros. Só para completar sobre o Palmeiras, o Abel, desde que chegou ao Palmeiras, transformou o verdão no time que mais marcou gols durante esse período, na Libertadores. São 116 gols em 48 partidas. Nessas 48 partidas, 16 tiveram diferença de 3 ou mais gols a favor do Palmeiras. Bora falar agora sobre os name rights do centro de treinamento do Corinthians. Na noite dessa quinta-feira, Sérgio Moura, superintendente de marketing no Corinthians, deu uma entrevista ao podcast Alambrado Alvinegro, do Fabrício Boas e do Cascão. E o Sérgio explicou sobre uma série de temas. Mas, para mim, o ponto mais importante foi quando ele garantiu que existem negociações avançadas para a venda dos nomes, para a venda do nome do centro de treinamento corintiano. De acordo com o superintendente, Timon pode embolsar 350 milhões de reais por um contrato de 15 anos. Seria um valor estratosférico, especialmente levando em consideração que estamos contando ou falando sobre um centro de treinamento. Ah, ele também acrescentou que a BYD, montadora chinesa de carros elétricos, nunca fez parte das tratativas para a compra dos name rights do centro de treinamento. O Sérgio Moura também disse que toda essa exposição negativa causada pelo contrato de comissionamento do contrato da Videbet tem interferido nas tratativas dele. Segundo o Sérgio Moura, uma grande empresa procurou recentemente o Corinthians para abrir negociações. Ele não quis dizer para qual propriedade, mas diante da exposição do contrato com a Videbet e também daquela polêmica envolvendo a permuta com a Gazin, essa empresa perguntou para o Sérgio, mas você tem capacidade de garantir que não vai haver vazamento do nosso acordo e que isso não vai servir de problema ou de ridicularização para a nossa empresa? Sérgio Moura disse que ficou desconcertado e não pôde garantir isso para a grande empresa. O Sérgio também foi perguntado sobre o pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões para alguém que ele apresentou para o Augusto Melo, que havia feito parte da campanha eleitoral do Augusto. Segundo o Sérgio, não há problema nenhum em ele ter feito parte da campanha. Ele trabalhou no conteúdo digital da campanha do Augusto e depois foi ele quem trouxe a possibilidade da Videbet ser contratada ou se tornar a patrocinadora master. Vale a lembrança de que o presidente Augusto Melo já disse em outros momentos algo diferente. Segundo o presidente do Corinthians, era ele quem tocava de forma individual essa negociação. Tema, essa confusão que inclusive é tema de investigação do Ministério Público. Só para completar, Sérgio Moura ainda afirmou que tem vontade de produzir e lançar no mercado uma camisa que vai custar no máximo R$ 90,00 para permitir ao torcedor corintiano de menor poder aquisitivo chegar, ter poder de compra. E essa camisa de R$ 90,00 inclusive seria usada pelo menos uma vez pelo time principal. Saideira sobre o timão, Danilo. Técnico do Sub-20, deu uma cornetada forte na diretoria, afirmando o seguinte, abre aspas, não dá para ficarmos com 50 atletas, é muita gente para trabalhar e treinar, fecha aspas. Vale a lembrança de que desde que o Augusto Melo se tornou presidente do Corinthians, houve um inchaço nas categorias de base. Vários atletas, alguns deles sem condições, foram contratados. E superlotando as categorias de base do timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Queria te explicar sobre um novo prazo concedido ao São Paulo para a WTOR em relação à apresentação dos projetos que transformarão o Morumbis, só para resgatar. São Paulo anunciou alguns meses atrás um acordo com a WTOR para a remodelação do Morumbis. A WTOR será responsável por angariar dinheiro e por tornar o Morumbi um palco completamente diferente. Dois projetos devem ser apresentados para a votação dos conselheiros do São Paulo. Primeiro projeto sem cobertura, segundo projeto com cobertura. A ideia principal desse desenho do estádio é rebaixar o gramado, construir uma arquibancada que permitiria ao Tricolor ter uma capacidade para mais ou menos 85 mil torcedores. A inspiração é o que foi feito no Monumental de Nuins, estádio do River Plate. Pois bem, WTOR e São Paulo têm trabalhado juntos em uma série de ações. Alguns esboços inclusive já foram apresentados ao São Paulo. Tricolor e WTOR inclusive discutem sobre a criação de um fundo que vai ser responsável por angariar, por captar dinheiro que vai ser utilizado na construção em toda essa obra. O Tricolor estima que hoje o estádio que arrecada entre 60 e 80 milhões de reais se tornará um estádio com capacidade para faturamento por ano de 150 milhões de reais e esses números ajudam na captação de investimentos. Mas, porém, contudo e todavia, esses projetos com cobertura e sem cobertura devem ser apresentados apenas no segundo semestre e não mais no mês de julho. WTOR contratou arquitetos que estão trabalhando em desenhos. São Paulo tem recebido alguns desses desenhos, mas o Tricolor concedeu a WTOR um novo prazo. Essa apresentação dos projetos finais para que eles sejam debatidos e votados pelo Conselho Deliberativo de São Paulo vai ficar para o segundo semestre, possivelmente até dezembro. Essa data ainda está sendo acertada entre as partes. Importante contar que o São Paulo concordou com esse adiamento, não é algo que transforme ou traga problemas para esse projeto. A ideia do São Paulo Vale a Lembrança é de ter seu novo estádio apenas em 2030. e enquanto os projetos são elaborados, desenhados, feitos, enquanto São Paulo e WTOR buscam captação de dinheiro, há um outro ponto que precisa ser destravado em relação ao tombamento do estádio do São Paulo, que sofreu esse tombamento porque o arquiteto responsável pela obra do Morumbis é um dos arquitetos mais renomados e ele teve todas as suas obras tombadas. O Tricolor trabalha com a Compresp para um plano diretor que permitiria que o estádio tivesse essas obras importantes e pudesse ser remodelado. Só para completar, Tricolor vem em uma fase muito boa com o Zubel Dia, quatro vitórias e um empate em cinco partidas. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!